Oi, oi, meu povo, tudo bom? Minha galerinha, né? Hoje nós vamos começar um novo assunto, não é? Ultimamente a gente estudou a Grécia, né? Estudamos o auge e o seu declínio. Depois estudamos os povos macedônicos e agora nós vamos estudar outra civilização, que são os romanos, não é? Eu costumo falar que toda civilização teve, tem a sua importância, né? Contribuiu bastante. Mas duas civilizações se destacam entre todas, que são os gregos e os romanos. São civilizações, né? Que contribuíram bastante para a nossa sociedade hoje, né? De suma importância. Então vamos daqui começar a fundação, né? De Roma, né? Da sua fundação a república. Observando, né? Que todas essas civilizações, elas são muito parecidas. Elas têm alguma coisa em comum. Mas os romanos, eu costumo falar que eles são muito invejosos. Por quê? Tipo assim, né, Maísa? Eles copiaram muitos gregos, só que modificando algumas coisas. Um exemplo. Sobre religião, né? Os gregos eram politeístas, os romanos também serão politeístas. Só que eles só vão mudar o nome dos deuses, né? Por exemplo, eles colocam muito o nome dos astros. E a gente vai descobrindo algumas curiosidades sobre os romanos, né? Vamos estudar a sua fundação, que tem a fundação de Roma, ela tem duas versões. A mitológica e a científica. Vamos falar um pouquinho sobre o crescimento da cidade de Roma, os aquedutos e o rapto das sabinas. Vocês vão adorar, né? Porque tem muita mitologia envolvida. A cidade de Roma nasceu como uma pequena aldeia e se tornou um dos maiores impérios da antiguidade. Situada na Península Itálica, centro do Mediterrâneo Europeu, Roma era o centro da vida política e econômica da região. Roma, a atual capital da Itália, é o centro de onde emergiu um dos mais extensos impérios constituídos durante a antiguidade. Fixada na poção central da Península Itálica, esta cidade foi criada no século VIII a.C. e contou com diferentes influências culturais e éticas. Antes de falarmos sobre a criação da civilização romana, devemos assimilar os diversos povos que contribuíram para sua origem. Entre eles estão destacados os etruxos, úmbrios, latinos, sabinos, saminitas e gregos. Eu costumo falar assim, galerinha, eu acho que todo mundo já assistiu o Pica-Pau, porque eu adoro, né? Assiste muito com os meninos. Com as minhas crias, né? E quando eu falar em Roma, você vai lembrar da bota de Joelma do Calypso, porque a Península Itálica tem a formação de uma bota. Então, toda vida que fala em Roma vem na minha imagem, no episódio do Pica-Pau, que tem uma bota lá de Roma dando um chute no Pica-Pau. Então, lembrar, Roma está situada na Península Itálica, viu? A criação de Roma é conhecidamente marcada pelo envolvendo os irmãos Romulo e Rio. Como eu falei no início, né? A história romana, ela tem duas versões, que até hoje as duas versões. Tia, e essa é a verdade, essa não é, minha gente, as duas contribuem. Quando vocês forem passear, né? Na Itália, né? Tem gente que está mais nem querendo ir por causa do coronavírus. Foram passear, chique, né? Tudo formado, se Deus quiser, para atender tia de graça velhinha. Porque eu, por favor, quando eu chegar no consultório de vocês, me atenda de graça, porque o dinheiro do aposento não vai dar para pagar a consulta. Nenhum remédio. Tá, já preta. Aí, o que é que acontece? Você vai encontrar muito, muito, muito esculturas desse tipo. Como assim que uma loba amamentando duas crianças, né? Então, a história de Roma, a sua versão mitológica, ela está envolvida nisso. Você encontra muito, 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 muito nas principais cidades históricas da Itália, da Península Itálica, esculturas assim, valorizando e destacando a mitologia romana baseada na fundação de Roma com os irmãos Rômulo e Remo. Tia, que diabo é esse? Esse menino mamando aqui na loba. E cadê a mãe deles? Nós vamos entender, não é? Como é a história. Lenda da fundação de Roma, Amulio, irmão do rei Numitor, deu um golpe de estado. Tia, que diabo é um golpe de estado? Golpe de estado é quando você tira alguém do poder, né? Apoderou-se da coroa e fez de Numitor seu prisioneiro. Reia, Silvia, foi condenada à castidade, para que Numitor não viessem até descendentes. Entretanto, Marte, um Deus, viu? Despousou Reia, que deu a luz aos gêmeos Rômulo e Remo. Amulio, rei Tirano, ao saber do nascimento das crianças, a jogou no rio Tibre. A correnteza os arremessou à margem do rio e foram encontrados por uma loba, que teriam os amamentado e cuidado deles, até que estes foram achados pelo pastor Fausto, que, junto com sua esposa, criou os filhos. Fausto revelou a Rômulo as circunstâncias de seu nascimento. Este foi ao palácio, matou Amulio e liberou seu avô Numitor. Numitor recompensou os netos, dando-lhes direitos de fundar uma cidade junto ao rio Tibre. Os dois consultaram os presságios e seguiram até a região destinada à construção da cidade. Remo dirigiu-se ao Aventino e viu seis abutres sobrevoando o muro. Rômulo, indo ao Palatino, avistou doze aves. Fez, então, um sulco por volta da colina, demarcando o Bepormério, recinto sagrado da cidade. Remo, enciumado por não ter sido escolhido, zombou do irmão e, num salto, atravessou o sumo, sendo morto por Rômulo. Vou resumir da forma mais simples. Na postura de vocês tem a história em quadrinho, contando sobre a lenda. Mas, resumindo, o que é que acontece? Amulio, ele tinha uma inveja muito grande de Numitor, que era o rei da região. Ele vai lá e, creio, tira ele do poder. Ele não queria que ele, Amulio, tivesse descendentes. Como assim? Que sua filha desse netos, que a gente sabe que as monarquias eram hereditárias. Já morri de falar isso pra vocês. O que era hereditário? É tipo assim, pai morreu, quem assume é o filho. Se não tem filho, quem assume é o descendente mais próximo. Então, ele vai e tranca Réia, Sílvia, filha de Numitor, num templo pra ela não casar, ela não ter filhos. Mas ela acaba se envolvendo com Deus. E acaba tendo os meninos gêmeos, Rômulo e Remo. Quando o cara descobre, ele fica pé da vida. Ele vai lá, tipo assim, pega as crianças e manda jogar no rio Tibre. Botar num cesto e jogar e deixar lá pra ver se morre. Só que, por sorte, a gente sabe que o rio tem as correntesas. As crianças encostaram próximo a um matinho lá que tinha. E acabaram sendo encontrados pela loba que o amamentou. E a loba tirou. Minha gente, é uma mitologia. Mas o mais provável é que o pastor pegou as crianças e levou pra casa. E como ele não tinha, não era de ter posses, não era rico, ele vai e pega e amamenta as crianças com leite de loba. Ah, era normal. Minha gente, tem crianças que não podem tomar leite comum, tomam leite de cabra. Normal, é um leite. Quando eles descobrem, ficam grandes, descobrem a verdade sobre sua origem, eles vão lá matar molho, né? E libertam seu avô. Só que aí o avô disse, olha, minha gente, vocês vão fundar uma cidade. Agora, vamos ver quem vai ser o primeiro. Presságio é tipo... Como é que eu posso falar, minha gente? É cada nome que aí eu fico procurando a coisa mais simples e explicar. Presságio era como se fosse uma premonição. Cada um tem que prestar atenção numa premonição. Engraçado, né? A gente sabe que irmãos, sempre existe rivalidade. Não tem como dizer que de vez em quando um implica com o outro e é pura verdade. Quem tem irmão sabe como é, né? Quando não estão abraçados, só tem duas opções, beber, né? Briga ou brinca. Um dos dois. Eles acabam, como é que eu... Ficando com ciúme um do outro, não é? E, por incrível que pareça, Rimo acaba matando Rômulo, né? Então, olha aí. Rômulo, após a fundação da cidade, preocupou-se em povoá-la. Criou o Capitólio, um refúgio para todos os bandidos, devedores e assassinos da redondeza. A notícia da nova cidade se espalhou e os primeiros habitantes foram chegando, principalmente os latinos e os sabinos. Então, essa é a versão mitológica e que é muito respeitada em Roma, certo? É muito respeitada na Península Itálica. Quando forem passear na Europa, né? Porque gente rico vai primeiro para a Europa, para os Estados Unidos, para a Disney, né? Eu, meu Deus, meus passeios, vou dizer, nem é o shopping. Manda abrir, se Deus quiser. Corra de pobre. Pobre é bicho feliz. E aí vocês vão encontrar muito locais onde vai estar lá imagens da lopa amamentando as crianças. Mas deu para entender, né? Que os irmãos acabaram brigando, um com ciúme do outro mata o outro, também chega no extremo e acaba fundando uma cidade. Então, a versão mitológica é, certo? Fundadores Rômulo e Remo, fatores que contribuíram para a fundação da cidade. Os irmãos fundaram a cidade após devolver o trono de Alba Longa ao Avô, que era como a região onde eles moravam, né? Então, isso. Ai, tia, costuma cair essa história? Você vai contar a sua versão da forma mais simples que você entendeu, né? Tem até uma história em quadrinhos para fazer na apostila, com toda a versão, a sua versão do que entendeu sobre a história da lenda de Roma, né? Da loba que amamentou os rios. Só que os arqueólogos, eles trabalharam muito, né? Em várias pesquisas, né? Objetos que vão descobrindo com a versão científica. Então, o que pode cair assim, na prova? Qual civilização é responsável pela fundação de Roma? Latinos, né? É porque tem uma música que é, minha gente, vocês são muito jovens, eu já sou uma idosa, né? Quase. Mas tem uma música que eu sempre costumo brincar com os meninos, é assim. Lembra? Fundação de Roma. Aí, aquela música de Avenida Brasil. Só é lembrar quem canta, latino. Então, fundação de Roma, os latinos, baby. É, professora inteligente, Jesus, né? Davidson, tá vendo? Professora top, né? Então, a versão científica, né? Fundadores de Roma serão os latinos. Dois fatores contribuíram para a fundação de Roma, certo? Que é um econômico e um militar, viu? Então, preste atenção. Fatores econômicos e militares relacionados à localização e ao relevo da cidade. Preste atenção, pessoal. Sempre que falar assim, Roma, importante. Como toda civilização, se você presteu atenção ao longo desse pequeno ano, né? Que nós estamos tentando sobreviver e viver. Tem um rio importante. Então, lembra. Rio importante de Roma. Rio Tibre. Viu? Não é tigre. Tibre. Então, preste atenção. Foram dois fatores que favoreceram a fundação de Roma quando os latinos, né? Foram desenvolvi-la. Econômico. A proximidade com o rio Tibre, que se conecta ao mar e facilita a navegação. Roma, eles praticavam a agricultura. Mas uma grande atividade realizada pelos romanos era o comércio marítimo, né? A gente sabe que as pessoas não tinham carro, não tinham moto, não tinham bicicleta, né? O meio de transporte da época era barcos. Então, o comércio marítimo era muito usado. Então, o rio Tibre foi importante por isso. E militar. Suas colinas, Roma era formada por muitas colinas, montanhas, ao seu redor. Facilitou ela se defender, né? A defesa que outros povos não viessem tomar território. Ó, minha gente, que a gente sabe que o povo, desde a antiguidade, briga, né? Então, o povo não tem o que fazer e gosta de brigar. Porque, lembra, um grupo briga com o outro pro território. Porque quem perder vai entregar seu território e ainda vai virar escravo, né? Então, desde a antiguidade, o babado era forte. Então, deu pra entender, né? Também, se não der, meu filho. Aí, eu vou ter que abrir sua cabeça e enfiar dentro o livro. Tô brincando. Que professor educada. São duas versões que contam a história de Roma. A versão mitológica. O mito da lenda de Roma com a loba que amamentou as crianças. Rômulo e Remo. E a versão científica. Que os fundadores de Roma foram os latinos. Por dois motivos. O econômico e o militar. O econômico por causa do rio Tibre, que facilitava a navegação. O comércio marítimo. E o militar, suas colinas, facilitou a sua proteção da invasão de outros povos, né? Fácil? Também achei. Vamos continuar. O crescimento da cidade de Roma. O crescimento da cidade de Roma. Até o século VII a.C. Roma era formada por um pequeno aglomerado de habitações. E seus moradores viviam do pastoreio e da agricultura. Como a chegada dos etruxos, foi estabelecida uma nova forma de organização da sociedade romana. Após a ocupação etruxas, ruas e estradas foram construídas. Assim como foi criado um sistema de captação de água, a qual chegava a cidade por meio de aquedutos. Também ocorreu o desenvolvimento metalúrgico e da cerâmica. Aos poucos, um novo estilo arquitetônico grandioso e imponente começou a se impor pelas suas formas. Roma vai se desenvolver. Lembre-se que no comecinho, eu falei que em Roma, vários povos contribuíram para a sua formação. Lógico, foram vários povos, mas o mais importante foram os latinos. Foram os latinos. Mas também, Roma, os etruxos que contribuíram para essa fundação, eles se destacaram na questão do desenvolvimento. Cara, tipo assim. Falando com vocês e esse clima, minha garganta fica coçando, feita não sei nem o que. Eu tenho vontade de pegar um gato e ficar para cima e para baixo, para parada e coçar. Tipo assim, Pedro. Valei-me, Jesus. Voltando, né? Espírito, volte para o corpo. Os etruxos, eles foram importantes porque eles já entendiam um pouquinho de urbanização. Roma, cara, era super urbanizada. Não é uma cidade com... Não é... Eu ia dizer asfalto, não é. Era uma cidade... Toda... As estradas eram todas organizadas. Não eram de... Porque tem asfalto e eu esqueci o outro nome. Porque hoje o negócio está feio. Ela era toda organizada urbanamente. Não é? Imagina uma cidade já ter um sistema de canalização de água naquela época. Que é chegar água nessa cidade. Não é? Pegar no rio e trazer águas para essas cidades. Que eram os aquedutos. Só que nós vamos observar, né? Que esses aquedutos, eles têm suas vantagens e desvantagens. Certo? Aquedutos. Galerias subterrâneas ou expostas à superfície que servem para conduzir água. Os mais antigos, os mais antigos que se tem conhecimento, eram baseados em uma superfície livre, com pequena inclinação, para favorecer ao escoamento da água. Quase todas as civilizações da antiguidade construíram seus aquedutos. Mas foi com os romanos que houve um grande desenvolvimento dos aquedutos. Não esqueçam. Certo? É muito importante. Cara, tipo assim, olha o que é um aqueduto. Não é? Hoje, se você chegar, quando vocês forem passear, né? Que eu já falei em Roma, né? Na Europa, por ali na Península Itálica, vocês vão encontrar esses aquedutos que ainda sobrevivem, né? Era um sistema de canalização de água. Lógico, essa água só chegava nas casas de quem tinha condição de pagar, né? Das pessoas ricas. Tia, e os teus primos, né? As pessoas pobres, como é que ficavam? Eles colocavam... Eu posso até falar um termo mais simples para vocês entenderem. Cisternas, né? No centro da cidade, onde você iria pegar água para levar para casa. Como tinha antigamente no brecho, chafariz, até assim vovó fala. Que eram locais que tinham água para as pessoas, só que você tinha que pegar e levar para casa. Já quem tinha condição, não é? A água chegava na sua casa, né? Coisa para os ricos. Então, vamos recapitular um pouquinho. Os latinos foram os principais fundadores de Roma, mas vários povos contribuíram para seu desenvolvimento. Os etruxos foram importantes na questão da urbanização romana, né? Eles foram importantes para organizar as cidades romanas que se destacaram nesse setor de urbanização. Os aquedutos eram sistemas de canalização de água. Olha como é interessante, né? Eu mostrei uma imagem... Estou mostrando uma imagem... Estou mostrando uma imagem... Uma civilização altamente desenvolvida. Só que aí tem mais uma história contando a formação da família romana. A gente sabe que a sua origem mitológica é a história da Lua. Mas nós vamos para outra mitologia. O rapto das Sabinas. Lembra no comecinho que eu falei que em Roma, né? Tinha várias civilizações? Sabinos, latinos, etruxos, úmbrios e etc? Cada um tem sua importânciazinha na história romana. Então, vamos ver aí o rapto das Sabinas, viu? É um episódio lendário da origem da cidade romana. E está relacionado com a formação da população da cidade. E com os seus primeiros momentos de expansão, de crescimento. Certo? Vamos. Uma tentativa de Rômulo, o primeiro governante da cidade, de conseguir esposas para os jovens da população masculina romana. Ações diplomáticas haviam sido tentadas com os povos vizinhos da Roma, principalmente os sabinhos, para que fosse possível, para que fosse disponibilizada para matrimônio com os romanos parte de sua população feminina. Entretanto, os chefes das cidades vizinhas negaram os pedidos dos romanos. O recurso à força parece aos romanos ser a única forma de resolver seus problemas de descendência, pois sem mulheres estavam fadados a não deixar filhos, o que colocaria em risco a recém-fundada cidade de Roma. Roma tinha mais homens do que mulheres. E a gente sabe que a mulher que é responsável pela procriação, a mulher é que vai gestar os filhos. Então, eles precisavam de mulheres para casar com os homens romanos para poder formar as famílias. Só que os vizinhos, eles foram diplomáticos. Primeiro foram falar com os vizinhos. Um dos vizinhos era os sabinhos. E eles não concordaram em dar suas filhas, esposas, sobrinhas, não. Então, olha aí o que é que acontece. Os convidados retiraram-se injuriados da cidade frente à violência sofrida e à queda da hospitalidade com os vizinhos. Expedições foram pesadas para combater a ação dos romanos. As sabinas conseguiram pôr fim ao conflito. Foi travado um tratado de paz e os sabinos passaram a compor a população romana que duplicou. Os chefes sabinos foram aceitos nas funções diretivas, auxiliando, dessa forma, o fortalecimento da cidade de Roma. O Rômulo conseguiu dissimular a sua resignação frente à negatividade. Ficou inverso, mas é assim. Rômulo conseguiu dissimular a sua resignação frente à negativa e organizou uma festividade em honra a Neto. A surpresa ocorreu durante a celebração do festival. Com o gesto de Rômulo anteriormente combinado, os jovens homens romanos lançaram-se na captura das jovens mulheres que estavam na cidade. O rapto teria ocorrido de forma indiscriminada. Entretanto, algumas das mais belas mulheres teriam sido capturadas a mão de patrícies romanos por plebeus aos seus serviços. Resumindo a forma mais simples. O rapto das sabinas é o quê? Rômulo vendo que sua cidade necessitava de mulheres para poder constituir, porque Rômulo tinha mais homens do que mulheres, ele vai e tenta de forma pacífica conseguir mulheres para Rômulo com os sabinos. Os sabinos não aceitam. Eles vão e criam uma festa e convidam os sabinos. Só que quando chega na festa, cara, tipo assim, Rômulo vai e captura as mulheres sabinas. E para evitar mais conflitos, eles acabam entrando em acordo e algumas mulheres sabinas são cedidas para os romanos. Então, nós vamos continuar estudando sobre Roma, vamos estudar a sociedade romana, vamos estudar a política romana. Igual a gente estudou o auge da Grécia e também o seu declínio, também vamos estudar o auge de Roma e também o seu declínio, né? Um cheiro e até a próxima aula!